Surya? Eu quero falar com você. Fale. O que é que você quer, Maia? Surya. Por favor, não me entregue, Surya. Eu estou perdida se você me entregar. E você não vai ganhar muito com isso. Surya. Eu sei... que depois que essa criança nascer... essa criança que você vai buscar não sei onde... depois que ela nascer você não vai mais precisar do meu silêncio. Ninguém mais vai acreditar em nada do que eu diga contra você. Eu sei disso. É bom que você saiba. Surya. Por que você me odeia tanto? Por que você tem tanta raiva de mim? Desde que eu coloquei os pés nessa casa... você faz de tudo... para me atingir. Você faz tudo o que está ao seu alcance para colocar os meus sogros e o meu marido contra mim. Tia, Tia contra mim. Tia contra mim. O que foi que eu fiz a você? Tia, eu não fiz nada. Não toque, Maia. Você está poluída. Você poluiu essa casa toda. Surya. Enganou todo mundo. Marei, Baba. Você também está enganando. Você não é melhor do que eu. Marei, Mãe. Eu estou me defendendo. Defendendo de quê? De mim? Antes de você chegar... meus sogros esperavam que nascesse de mim o filho homem. Mesmo que ele demorasse a chegar, eu ia ser a nora que ia trazer para eles o filho homem. O filho homem que... ia abrir as portas do sol para seu avô. Ia acender o fogo quando seu pai morresse. Surya. E você chegou. Você teve o filho homem que eu não tive. Surya. Dê como, Maia. Veja como me tratam nessa casa. Eu sou uma criada. Não sou mais uma Maharani. Só me chamam para servir o chai. Para atender aos caprichos de Dadi e de Chacha. Você é a Maharani. Uma Maharani falsa. Uma enganadora. Você vai ter o filho homem. Essa criança vai nascer. Ora, eu para aguentar você, a esposa do filho mais velho. Ele vai ter todas as regalias, muito mais regalias do que um, viu? Você quer, Maia? Eu vou ter o filho homem. Eu vou reconquistar o meu lugar nessa casa que você roubou. Surya. Surya. Surya, eu não tenho culpa. Seus dentes não me deram esse filho homem. Que culpa eu tenho? Para o vergonhinho. Pense. Você sabe o que vai acontecer comigo se todos te descobrirem. Você sabe o que vai acontecer com o meu filho. Eu vou jogar a minha e essa criança nos casas de Varanã. Surya. Olha o baguinho. O meu pai não vai mais abrir as portas de casa para eu voltar. O que é? Eu sei. Por favor. Pense na minha família. Pense um pouco neles, no meu pai. Na minha mãe. Meu irmão. Os filhos que o Comal ainda nem teve, eles não vão poder se casar. Nunca mais. O mercado inteiro vai apontar a minha família. Os vizinhos vão vir de nós, Surya. Meu pai. Meu maldito. Meu maldito vai andar com os olhos arrastando no chão. De tanta vergonha. Por que você não pensava? Você não pensou neles, Surya. Eu estava apaixonada, Surya. Você sabe o que é isso? Era um Dalit. Eu não sabia que ele era um Dalit. Ele era filho de Chaka. Ele tinha voltado dos Estados Unidos, formados. Cheia de instruções. Cheia de problemas. Todos sabem que Chaka criou um Dalit. Eu não sabia. Ninguém não sabia. Mas deve ter descoberto logo em seguida. Mãe, não minta mais. Quando eu descobri já era tarde demais, Surya. Eu estava muito apaixonada. Eu não conseguia mais dizer não. Não conseguia mais voltar atrás. Mãe, por que não fugiu com ele, então? Por que se casou com o Raj? Ele voltou para os Estados Unidos, Surya. Por isso eu me casei. Eu também tentei me salvar, como você está fazendo agora. Por isso eu me casei. Mas eu construí um amor com o meu marido, Surya. Eu amo o meu marido de verdade. Amo? Por lá do canejo, Surya. Não duvido disso.